Essa forma de pensar, de ver e de agir, eu sou assim hoje e me sinto um sujeito persistente também, muito por causa da deficiência que eu tenho. Então eu acho que eu não estou aqui apesar da deficiência. Se eu conseguir um relativo sucesso, que eu espero ter muita ascensão na minha carreira ainda, mas enfim, é por causa da deficiência visual e não apesar dela. E essa que é a minha possibilidade de ver o mundo. Eu vejo o mundo desse jeito, de que eu posso ser melhor do que sou hoje e que a deficiência vai me levar muito mais longe ainda. Eu trabalho junto com ela e com essas formas mesmo de pensar que eu posso fazer a minha parte. Eu não sei se eu vou mudar as coisas, eu acho que não. Sozinho, pelo menos. Eu preciso de outras tantas pessoas comigo. Bom, mas se eu não começar, acho que dificilmente eu consiga me sentir bem. Pois é, você acha que lá na tua infância, na tua adolescência, tu contaste, tu conheceste, contaste com a solidariedade das pessoas que te cercavam. Como é que tu vês isso hoje? Hoje eu vejo bastante. Vejo mais do que antes. Antes as pessoas até gostavam, elas tinham vontade de ser solidárias, mas não sabiam exatamente como. Primeiro porque hoje a gente tem muito mais pessoas com deficiência circulando nas ruas do que tínhamos há 20 anos atrás. Mas atualmente já circula, as pessoas já veem as pessoas com bengala, com cadeira de rodas nas ruas, então mais ou menos já sabem como tratá-las. Eu acho que hoje em dia o que a gente tem é um conhecimento maior. Embora algumas coisas ainda precisem mudar, óbvio. Uma cultura não se muda em 20, 30 anos. Mas acho que hoje em dia elas estão muito menos pelo lado da solidariedade, muito mais pelo lado da acessibilidade. De saber que aquela pessoa é tão igual quanto eu, mas ela tem uma outra forma de se locomover, ela tem uma outra forma de enxergar e que não é pior do que eu, que não é melhor do que eu. Tem alguma coisa nisso tudo que tu lamentes muito? Crédito Felipe Mianes, professor. Difícil, acho que não. Eu sempre escrevo nos meus textos, eu procuro trazer isso, às vezes com tintas mais fortes do que de fato eu acho, que é a questão de, é difícil dizer isso, mas talvez algumas pessoas não entendam, mas de ter orgulho mesmo de ser alguém com baixa visão. Pois é, tu tens de certa forma uma certa gratidão, quer dizer, graças a isso eu consegui isto. Mas tem alguma coisa que tu acha, alguma coisa ruim nisso tudo? Muito ruim? Ruim não, eu sempre quis, quando eu era criança eu queria ser piloto de Fórmula 1, mas eu acho que dificilmente eu conseguiria isso mesmo enxergando. Não, eu sempre achei, eu gosto de carros, eu gosto de dirigir, gostaria de dirigir e tal, mas isso é uma coisa tão pequena perto das outras coisas que se torna muito ínfimo. Como é que tu está vendo a tua ida a Barcelona? Eu estou ansioso, eu sou ansioso. É a primeira vez que tu saes do Brasil ou não? Não, eu já fui algumas outras vezes, mas por passar 4, 5 dias, uma semana, 10 dias. Você pôs para onde? Eu fui para o Chile e para o Peru, para participar de congressos e aproveitei e fiz turismo, mas enfim. Mas eu já sou por natureza ansioso mesmo e estou ainda, tenho algumas questões profissionais para resolver aqui antes de viajar. Isso trava um pouco essa minha ansiedade de ir, mas eu estou muito desejoso de tentar fazer a minha parte, de trazer coisas novas, de buscar coisas novas para mim, para a minha tese, para as outras pessoas que estão aqui e levar coisas também. Porque no meu campo profissional, pelo menos, às vezes a gente acha que o Brasil é um país que está longe de uma evolução e tal, mas nós não estamos tão distantes do ponto de vista na audiodescrição, por exemplo. Nós temos audiodescritores de tão boa qualidade quanto temos lá, em Barcelona. Então é uma coisa que é um intercâmbio mesmo, né? E levar essas nossas formas de fazer audiodescrição, de fazer acessibilidade aqui, para lá. Como é que está o teu espanhol? Um pouco, um pouco, bem, mas não muito. Não, tu está estudando, tu tens essa preocupação de te preparar para chegar lá quase pronto? Eu falo espanhol razoavelmente bem, eu acho. Pelo menos as pessoas, quando eu estive no Chile e no Peru, as pessoas sempre me entendiam, então eu acho que eu falo bem. Mas no momento que tu vai para a universidade, o teu texto tem que estar bom, né? Sim, eu acho que eu escrevo melhor até, do que ler, do que... Porque eu sempre gostei de ler na língua materna das coisas, então eu aprendi espanhol na escola, e aprendi também na leitura. E por isso que eu acho que eu escrevo melhor do que falo. Embora, estando em Barcelona, eu vá ter que aprender catalão também. É verdade. Pois é, tu gostas de ler no original, então que outros idiomas tu falas? Ou em que outros idiomas tu lês? Não, eu só leio em espanhol mesmo. Eu até hoje me arrependo de não ter prosseguido e tentado prosseguir no inglês, muito por uma questão escolar mesmo, muito por uma questão de professores, que escreviam os conteúdos no quadro. Eu não conseguia ler no quadro, então eu tinha que dar um jeito. E na época que eu estudava na escola, isso já fazem 15 anos, então era um pouco difícil para eles entenderem isso. E eu perdi muita coisa de inglês por isso também. Muito, e matemática então, uma tragédia. Completa. Eles faziam todas as contas no quadro, né? Uma tragédia completa. Uma tragédia completa. Pois é, eu me arrependo, tu disseste. De que outras coisas tu te arrependes? Arrependimento, eu não sei se eu tenho. Eu tenho coisas que eu gostaria de ter feito melhor. Na minha adolescência eu sempre fui combativo demais, eu acho. Eu gostaria de ter sido mais... Ter a experiência que eu tenho hoje. Ter o conhecimento que eu tenho hoje. Mas talvez se eu tivesse passado por outra forma, por essas coisas talvez eu não fosse quem eu sou hoje. Então, muito embora eu ache que devia ter feito de outro jeito tantas outras coisas. Crédito, Felipe e Mianes. Sou o que sou e estamos aí para isso. Mas tem alguns arrependimentos, como o caso do inglês, que tu podes reconsiderar, ou seja, tu podes voltar a estudar. Quer dizer, esse tipo de coisa, essa preocupação tu tens de o que não foi feito até agora e das quais eu sinto falta, eu posso fazer. É como eu digo sempre. Quem usa bengala sabe que a bengala nunca guia a gente para trás. Ela sempre guia a gente para frente. Então, normalmente, quem usa bengala, a brincadeira que eu faço é que quem usa bengala só pensa daqui para frente. E é o que eu penso para a minha vida. O que eu fiz, o meu passado, eu adoro o meu passado. Muito embora eu não lembre muito dele, porque como as imagens vão se perdendo na minha cabeça, porque eu enxergo pouco, então o pouco que eu enxergo às vezes vai se misturando. Enfim, eu até escrevi um texto no meu blog que se chama Meu Passado Sem Rosto, porque eu conto essas passagens. Mas eu penso sempre para frente mesmo, que é para onde a minha bengala me leva. Uma última pergunta agora, tu provocaste a minha curiosidade. Que imagens tem os teus sonhos? Borradas também. Sem nitidez. Eu enxergo como... Eu sonho como eu enxergo. Tem gente que diz que enxerga no sonho, tem gente que diz que não enxerga. Eu enxergo exatamente como... Eu já sonhei em preto e branco algumas vezes, mas isso é contingência do sonho mesmo. Mas eu enxergo, eu sonho como eu enxergo. Bom, lamentavelmente o nosso tempo está encerrado. Olha, foi maravilhoso conversar contigo, quero te agradecer muitíssimo por ter estado aqui com a gente diante dos espectadores da TV Educativa. Eu tenho dois segundos para deixar o meu blog. Claro. Eu até vou pedir para a produção... Felipe aponta para o rodar da tela e aparecem os endereços. www.arteficienciavisual.blogspot.com E no Twitter, arroba Felipe Mianes. No Facebook está lá Felipe Leu Mianes também. Então eu convido todo mundo para que acesse, para a gente debater mais e conversar mais do que o excelente tempo que a gente teve aqui. E o filme está no YouTube. Está no YouTube. Olhares. Olhares. Muitíssimo obrigado. Sucesso em Barcelona. Obrigado. E na volta vamos conversar de novo, vai me contar tudo o que descobriste lá em Barcelona. Ah, volto com certeza. Obrigado. Um beijo, obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá.